É gente, tava animada né, o episódio 4 foi tão legal, agora esse episódio 5, cara, nem a Tiffany salvou o episódio. Bom, vamos lá né, episódio 5 da série Chucky, achei algumas partes interessantes, mas mais uma vez, focado muito naqueles adolescentes, a atuação deles, chega a um nível de incomodar muito, mas vamos lá né. Tiveram coisas legais né, a volta da Tiffany aí, maravilhosa, Jennifer Tilly né, a Nica também eu gosto dela, mas vamos lá né, o episódio começa com o Charles e o Ren, mais novo, e ele tá vendo uma garota toda fogosa lá e tal, e o namorado não quer fazer nada com ela e tal, mas também ela quer também ó, no meio do bar também né, a mulher também, amor de Deus minha filha, tá com um balde de água gelada nessa mulher né, pelo amor de Deus. E aí o cara não quer e ela se separa do cara e chega o Charles e o Ren. Eu não sei se vocês acharam legendado, tá, mas o cara, ele parece muito o Charles e o Ren lá do primeiro filme, aliás, ele tem que ser um pouco mais novo né, assim, bem mais novo que o cara do primeiro filme. Então ele se parece, eu achei ele um pouco mais baixinho que o Charles e o Ren, mas ele se parece sim, só que quando o cara fala é o Brad Dourif que dubla. Então ficou um pouquinho esquisito, por quê? Porque se eu estou assistindo na língua original, é complicado assistir uma coisa que foi dublada, foi dublada pelo Brad Dourif né, se você vir dublado, você não vai notar isso, porque tá tudo dublado, beleza. E eu não ligo tá gente, eu sempre falo aqui que eu adoro filmes dublados, a dublagem brasileira maravilhosa, mas Chuck pra mim é só legendado. Então eu estou assistindo legendado, então é esquisito ver uma coisa que você sabe que o cara tá falando ali na língua original e ele é dublado por outro cara, é muito esquisito. Mas a voz do Brad Dourif, ela é tão única, ela é tão diferente, ela é tão marcante né, diferenciada que talvez o cara não soube imitar a voz do Brad Dourif e nem a voz da Tiffany né, que ela é uma voz bem única também. Então eu achei interessante, deixa dublarem, mas é esquisito, é esquisito. Então ele fica ali e tal e você já pensa que é a Tiffany, mas não é a Tiffany. Aí depois mostra né, os adolescentes lá, mostra o pai da irmã da Lexi, que eu não aprendi o nome dela ainda, tá. Aí ele pega o Chuck todo queimado daquele jeito, puta que pariu, e joga na lixeira. Aí o Chuck cai no meio de mão de seringa com anestesia, ele fica uuuuh, uuuuh, adora hospitais. Ah, eu ri, eu ri nessa cena, foi legal, foi legal. E aí nesse episódio tiveram mais cenas do Jake e o namorado dele, é Davon o nome dele, Dave, Davon. Gente, eu não consigo aprender o nome desses meninos. Tá o Jake lá e o menino né, eles são gays e aí eles né, tem aquele relacionamento. Eu achei legal o relacionamento deles, é bem inocente, eu gosto né, porque são dois adolescentes e tal. Então é bem inocente, um olha pro outro, pega na mãozinha, dá um beijinho na boca lá, no pôr do sol. Então é bem legal, eu achei bem inocente. O que estraga tudo é a atuação dos dois. Gente, o namorado do Jake, que eu não consigo gravar o nome desse menino, acho que é Davon, não sei. É o pior a toda série. Pelo amor de Deus, gente, não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar a atuação dos dois, entendeu? Eu achei o romance deles bem assim, bem lindo. Lindo, dá pra crer que dá pra você comprar, você consegue acreditar que os dois se gostam e tudo. Mas a atuação, meu pai amado, não tinha outro adolescente pra colocar? Não tinha, tinha que ser esse. Porque é muito mal atuado, gente, pelo amor de Deus. E aí eles dão um novo boneco pra Alex, né, porque o Jake, puta que pariu, não dá pra brincar com aquele boneco, tá todo queimado. E aí é o Tommy, ah, gostei. Homenagem ao Brincadação Ceno 2. Se você não lembra muito, você tá assistindo a série, mas não lembra muito dos filmes, eu fiz um vídeo para cada filme de Brinquedo Assassino. Vou deixar a playlist aqui, que nessa playlist tá todos os filmes e também todos os episódios da série. Você pode fazer uma maratona lá pra você relembrar os filmes, porque eles são difíceis mesmo de encontrar, né? São filmes bem antigos e eles não tão tudo na mesma plataforma, né? Tudo no mesmo streaming. Então, se você quiser relembrar, tá aí os vídeos pra você recordar comigo aí. E aí o Chucky aparece e vê a Alex brincando com o Tommy, né? Me fez lembrar a Toy Story 3. Quem lembra aí, né? Aquele ursinho rosa que foi esquecido. Quando ele volta, ele olha na janela. A menina brincando com o outro ursinho. Eu não sei se vocês relembraram, eu lembrei, gente. Estão homenageando a Toy Story 3, porque o Chucky chega e ela tá brincando com o Chucky mais bonito. O Chucky mais novinho. Me fez lembrar. E aí, né, Alex, o Jake e o menino que eu não gravo o nome, eles foram lá, pegaram o Chucky lá da lixeira e bateram no Chucky, rasgaram ele e tiraram a cabeça dele. Então, tipo assim, nossa, matamos o Chucky. Matamos. Eu falei assim, não, vocês não mataram não, querido. Porque o Chucky, ele vai andar mesmo sem corpo. A cabeça vai ficar pulando. Pensei comigo, mas tivemos um plot twist no final do episódio. Chegaremos lá. E aí, lá no passado, mostra que o Chucky e o Ray e essa mulher que ele tá namorando lá, eles têm um feitiche, né? Feitiche é o quê? De o Chucky e o Ray ver a mulher dele com outra mulher. É, uns feitiche aí, uns feitiche aí, né? Uns feitiche doida aí das pessoas, né? Ele gosta de ver a mulher dele com outra mulher e aí eles matam essa outra mulher. É só que quando a mulher dele foi matar a outra mulher, a outra mulher gostou. Tipo assim, me mata, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Charles gostou muito dessa nova, matou a antiga e aí nós descobrimos que essa nova era a Tiffany, né? Quando ela começou a falar assim, ah, tá sendo dublada. Essa atriz também tá sendo dublada e é pela Tiffany, né? Aí, e aí ela fala assim, ah, meu Deus, que você podia fazer isso, ele falou assim, você podia fazer aquilo. Então é massa, gostei. Então assim, é bem o jeito que eles se conheceriam mesmo. Eu achei interessante. Tipo assim, ah, eu compro eles terem se conhecido assim, o Charles e a Tiffany. Eu compro. Da maneira mais esquisita e terrorizante, eu compro. E aí finalmente chega a nossa Jennifer Tilly, né? A Tiffany e a Nika se pegando e tal. E aí tem um homem lá, né? A Nika é o Chuck, pra quem lembra aí o final do sétimo filme. Mais uma vez, veja lá os vídeos que eu falei lá pra você relembrar. Então, a Nika foi possuída pelo Chuck. Então ela não está paraplégica mais, porque ali ela é o Chuck, né? Só que há uma coisa que me incomoda, né? E de novo, o Dom Mancini coloca alguém falando que a Tiffany, que a Jennifer Tilly está gorda, né? Ai, pra que isso, gente? Toda vez, olha, no filme 5, o filho do Chuck falaram que ela estava gorda. Aqui falaram que ela estava gorda. Hoje ela está mais cheinha? Está cheinha. Ela não está gorda, obesa. E mesmo se tivesse, ficar aí colocando isso no roteiro, eu acho tão chato. A Jennifer Tilly tem que aguentar isso, né? Chamando ela de gorda no roteiro. Meu Deus do céu, tá? E aí, o que acontece? A Nika, ela do nada, ela vê o reflexo dela na faca, assim, e aí ela vira a Nika de novo. Depois ela bate a cabeça, vira o Chuck de novo. Aí ela mata o cara. Não gostei disso, não. Não gostei disso. Quer dizer que ela vai ficar virando o Chuck, virando a Nika. Aí, quando ela é a Nika, ela cai no chão, porque ela é paraplégica, né? E aí, eu não gostei. Não gostei. Achei forçado. Como é que... Parece que tem as duas almas ali dentro dela, né? A alma da Nika e a alma do Chuck. Me lembrou um pouquinho o Corra. Se você já achou o Corra, você vai me entender, tá? É... Sei lá, achei que ficou forçado. Como é que a alma vem assim quando você bate a cabeça? Parece desenho animado, não tem? Então, assim, quando a Jennifer Tilly aparece, sempre rouba a cena. Aquela mulher é maravilhosa. Eu acho ela tão gostosona e maravilhosa e a voz poderosíssima. Adoro. Para de ficar chamando essa mulher de gorda. Para. Pelo amor de Deus. E nem se ela fosse gorda também. Para de ficar chamando. Cara, ela rouba a cena. Ela rouba a cena. Só que... Sei lá... Eu não gostei da cena. Eu gostei da atuação dela, mas eu não gostei. Eu acho que esse negócio da Nika indo e voltando... Muito forçado. E aí, tamo na escola. E aí, eles chamam a diretora. Parece só a cabeça da diretora rolando, assim. Uma cena mal feita pra carai. Eu sei que é uma série, gente. Eu sei, tá? Orçamento de série é mais baixo. Mas, nossa senhora. Você não dá close numa cena mal feita. Você tem uns ângulos, assim. Igual aquela cena do Chuck esfaqueando o menino que a faca não entrava. É só filmar de outro ângulo, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, não. Eles dão close numa cena mal feita dessa. E aí, nós descobrimos que aquela cena lá do Toy Story, lá. Que o Chuck olhou o Tommy. Ele, na verdade, passou a alma pro Tommy. E, pelo que eu tô lembrando agora. Quando o Jake e o menino lá, aquele namoro. Que eu esqueci o nome. Eles estão se beijando. Eles estão olhando e que tá trovejando mesmo. Tem uma cena que tá trovejando. Eu acho que é aquela. Porque quando o Chuck passa a alma, né? Troveja, né? E faz desde o primeiro filme e tal. Só que aí eu me perguntei. Se é tão fácil ele passar a alma? Será que é fácil ele passar a alma pra boneco? Pra ser humano é mais difícil? Porque, assim, se é tão fácil ele passar a alma pro boneco, Por que que ele não tentou passar a alma pro pai da Lexi, por exemplo? Temos um homem na casa lá. Um homem adulto. Por quê? É porque é mais fácil passar a boneco? Ele quer ficar no boneco mesmo? Porque lá no Filho do Chuck, né? O pior filme lá. Ele, ah, não quer ficar no boneco mais não. Mas eu fiquei me perguntando. Não é melhor você esperar o homem dormir lá e passar a alma pro pai da Lexi? Né? Pro Jake? Pro namorado Jake? Sei lá. Eu não sei. Fiquei, fiquei na minha cabeça. Porque foi muito fácil ele passar a alma pro boneco. Então, se é fácil, mas aí é fácil só pra boneco? Não sei. Ou seja, o boneco que eles mataram lá, chutaram a cabeça, não sei o que lá na lata de lixo lá, não tinha nada, tá? Eles mataram um monte de plástico. Não tinha Chuck, né? E é isso, né? É um episódio... Nossa, nem se compara com o quarto. O quarto foi bem melhor, eu achei, né? Não foi um episódio maravilhoso também não, tá? Não foi maravilhoso também não. Mas se você for comparar com os três primeiros, Puta que pariu. Esse aqui vem depois do quarto, né? O quarto, pra mim, é o melhor até agora. Eu não achei o sexto ainda. Eu acho que já lançou, mas eu ainda vou... Tipo, eu tô um pouquinho atrasada com esse vídeo. Mas calma, calma que eu vou desatrasar. Calma. Mas é assim, é um episódio muito chato. A parte do Charles Lee Ray, eu achei interessante, mas ficou esquisito ver uma coisa dublada em inglês. Ficou meio esquisita, né? Mas eu entendi, porque a voz deles é bem peculiar, né? É difícil imitar. Agora, eu não sei, cara. Eu não sei. Esse episódio aqui, nem a Tiffany salvou o episódio. Claro que a parte que a Tiffany aparece é a melhor parte do episódio. Óbvio, pelo amor de Deus. Jennifer Tilly, ela eleva, assim, o negócio. Mas eu não sei. Achei chato. Eu tava esperando mais, porque o episódio 4, eu realmente gostei do episódio. Eu tava esperando mais. Vamos ver, né? Falta o 6, 7, 8. É isso, né? São 8 episódios. Vamos ver o que nos aguarda. É isso aí, gente. Mais um vídeo aqui no canal pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim aí se vocês estão amando a série, se vocês concordam comigo ou não. Não precisa concordar comigo, eu não sou a dona da verdade. É só você discordar com a educação. Tudo bem? Com a educação, se você discordar de mim, fala assim, eu não concordo com nada. Mas se você comentar com a educação, eu te dou até coraçãozinho. Tá bom? Porque eu não sou a dona da verdade, não. Só não me xingar. Não precisa xingar, não, gente. A gente pode viver no mesmo mundo discordando das coisas, tá bom? Se inscreva no canal, comente alguma coisa, vire membro do canal e ajude, tá? Você vai ver todos os benefícios, você também vai ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.